Bom dia a todos. Antes de tudo, eu queria agradecer ao professor Alves por todo o empenho da organização desse evento. O Shannon é uma personalidade bastante importante na engenharia e eu fico muito feliz de apresentar aqui a palavra do professor Matos, que foi o responsável por eu saber quem é o Shannon há uns 4 anos atrás de uma parte que ele deu aqui nessa aula. Bom, antes de chamá-lo, porque não tem algumas palavras que foram escolhidas sobre o Shannon. Como pás, Athena, que segundo a mitologia veio ao mundo a partir da cabeça que dizemos, já adulta e armada, pode ser que a teoria da informação já nasce bastante amadurecida com o sábio artigo de 1948 de Claude Shannon, a Mathematical Theory of Communication. Nesse trabalho encontram-se as bases para representar a informação de forma eficiente e confiável, algo que permitiu a evolução digital que nos envolve cada vez mais. Na palestra ser ministrada agora pelo professor Max Costa, teremos a chance de ter contato com essas ideias fundamentais e, por importância, as consequências delas derivadas. Max. Aplausos 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 o centenário ocorrido, na verdade, no dia 30 de abril, no nascimento do Claude Shannon. Claude Shannon foi um dos grandes gêneros do instrumento no século passado e na história. Ele talvez não seja tão conhecido quanto outros grandes gêneros como Isaac Newton, como Einstein. Por conta, talvez, da área em que ele desenvolveu seus trabalhos, são áreas um pouco mais focadas, embora tenham consequências em todas as atividades que nós fazemos hoje em dia. A física como algo mais amplo, que deu de suas ligações com outras áreas. Deu, então, ao Newton e a Einstein um conhecimento mais amplo do código em geral. E é muito comum que a gente veja pessoas que não conhecem o Xenon, ou que não tenham ainda ouvido a ter falado o nome do Xenon, em geral, embora cada vez mais com eventos desse tipo. A divulgação dos seus trabalhos esteja se tornando cada vez mais. Eu queria fazer aqui, então, uma apresentação. Eu queria também comentar aqui sobre o título que eu fiquei debatendo, debatendo sobre o título que eu tinha originalmente, The Basis of Information. E, na verdade, essa palestra ia ser ainda, mas eu verifiquei no programa que há uma solicitação de que os trabalhos sejam conduzidos em português. E eu tirei o The, porque eu achei que seria, talvez, um pouco pretencioso falar das bases. Então, Bases é um pouco mais, se eu estou pensando. E é o que eu gostaria de apresentar para você. Então, vamos ver como tipo de produção. Vamos introduzir alguns elementos que são fundamentais para que a gente possa conseguir. E aí, vamos falar de algumas aplicações, né? A compressão de dados é uma delas. Já foi mencionada aqui pelo professor João. E, também, a transmissão através de canais muito outros. Depois, nós vamos falar da entusia diferencial, que é uma versão para alfabetos contínuos. Dessa teoria, que fala de canais gaussianos. E da teoria de taxa versus distorção. Que é, digamos, a teoria dual da teoria de codificação de canal. Na verdade, quando a gente fala de data compression, anteriormente, na transmissão da teoria de canais ruidosos. A gente vai fazer uma espécie de um preview, um trailer, da teoria de taxa versus distorção. Numa situação em que se deseja que haja uma recuperação correta e sem erro da informação. Quando nós permitimos que essa recuperação seja ruidosa ou distorcida, então nós temos a teoria de taxa versus distorção. E a maior parte desses trabalhos foram feitas no âmbito de usuários ponto a ponto. de um transmissor e um receptor. E depois, se expandiu esses conselhos, se expandiu esses conselhos para situações em que eu tenho redes de usuários. Então, a teoria de informação público de usuários é o que hoje domina a maior parte dos trabalhos de pesquisa. e onde estão os problemas em aberto para aqueles que estão procurando um tempo de tese. Tem muita coisa ainda para ser feita. Depois vamos fazer uma pequena pergunta. Ok, algumas referências. Eu vou deixar esse material, esses slides, com a organização do evento. Então, mais por conta dessa possibilidade referencial, é que eu estou aqui colocando as referências. Eu queria passar então a falar rapidamente de áreas que têm hoje uma conexão com a teoria de informação. Embora ela tenha conversado com a teoria de comunicações e mais um âmbito de engenharia elétrica, hoje ela tem uma influência grande em áreas com probabilidades estatísticas, matemáticas, economia, biologia. Vamos ver aqui uma palestra sobre o DNA e mecanismos de correção de erro com essas coletivas de DNA e RNA, com o que é o Science e Física. Bom, a nossa definição básica é sobre a entropia. Entropia é um conceito de longa data. Na primeira vez a palavra foi apunhada pelo Clausius e posteriormente usada no contexto de de um... Megane em estatística, pelo Grosso. Inclusive o Grosso tem a sua Lápide, uma referência a entropia, é dado igual ao LNS. E esse conceito tem a ver com a quantidade de incerteza ou de informação que é obtida quando se passa a conhecer o resultado de uma certa variável. Então isso está sendo originalmente colocado num âmbito bastante limitado, que é o de uma variável aleatória, x é uma variável aleatória, que tem valores x1, x2 até xm com probabilidades p1 até p. A expressão da entrofia é como se fosse a média do logaritmo na base 2, por conveniência, por que a gente prese isso em bits, do inverso da probabilidade. Então um evento que tem uma probabilidade muito pequena, ele vai contribuir com uma grande quantidade de informação. Se eu falar para vocês aqui que o sol não vai nascer ao menos, isso aí seria algo, assim, quase que absurdo. Então seria um evento de grande informação. Na verdade, quando se olha a informação associada a uma variável aleatória, não se olha apenas a informação associada a um determinado evento. Eu tenho também que ver qual que é a probabilidade dos outros eventos que vai aparecer o link, dado que x1, x2 até xm. Essa informação que eu daria, o sol não nasceria amanhã, seria uma informação, e a informação complementar seria de que ele vai nascer amanhã. Essa praticamente não tem informação nenhuma, que é algo que tem uma probabilidade muito próxima de uma. Quando nós fazemos a entropia dessa informação de forma agregada, eu tenho que considerar os dois possíveis eventos. E aí nesse caso eu tenho que considerar a média dessas informações associadas a cada um de um. E essa entropia é uma medida da incerteza associada a essa variável aleatória. Eu não vejo como é que a gente pode quantificar isso para esse caso, por exemplo, da informação do sol nascer ou não amanhã. Muito bem. Uma maneira de verificar como que esse caso de x pode surgir atualmente é a gente verificando aqui a probabilidade de uma sequência de resultados, uma barra aleatória, que são sorteados de forma independente, de forma independente e também com a distribuição idêntica, na mesma distribuição. Então, como se estivesse, por exemplo, sorteando uma moeda várias vezes. O sorteio que faz aqui o lançamento de uma moeda cada coroa mil vezes. Então eu tenho uma sequência de resultados. Essa sequência de resultados tem uma certa probabilidade. Como os eventos são independentes, eu posso dizer que isso aqui é um produto dos vários resultados individuais. Você pode expressar dessa forma. Quando a gente vê isso aqui, esse tipo de coisa acontece várias vezes na teoria de informação. que vocês podem usar sempre o mesmo tempo. Transformar isso com a exponencial da soma dos logaritmos. Porque a exponencial e o logaritmo são funções inversas. Então, aplicar a exponencial, aquilo no caso de uma base 2, e o logaritmo eu não estou fazendo nenhuma modificação. E aí, esse produtório passa a ser uma soma. E quando eu tenho uma soma, eu posso usar uma coisa fantástica, que é a lei dos grandes números. Aliás, hoje em dia, uma das grandes áreas de pesquisa, em frentes novas, é uma área chamada concentration of measures, concentração de medidas. Isso aqui é uma manifestação de uma concentração de medidas. ou seja, você tem uma variável aleatória, algo absolutamente aleatório, mas que passa a ter comportamentos determinísticos. Você pode prever com um grande grau de certeza que vai haver uma concentração numa certa faixa de valores de algumas medidas. Isso faz uma diferença enorme. E aqui nós podemos, então, considerar o seguinte, se eu mudar essa soma, em vez de ser simplesmente uma soma ao longo dos vários índices K, se eu transformar isso em uma soma em que eu agrego todos os valores de um determinado tipo, e aí multiplico e divido por N, essa soma aqui, é como se fosse a estatística empírica desse resultado J, dos vários possíveis resultados que a variável pode assumir. Então, é mais ou menos comum mudar uma soma em que eu tenha uma quantidade de notas de dinheiro, notas de 1, 2, de 10 reais, por exemplo, várias notas, e aí eu, em vez de fazer a contagem desse valor do dinheiro, de nota em nota, eu posso agregar as notas de 1, as notas de 2, as notas de 5, as notas de 10, e aí fazer um cálculo muito mais rápido desse valor do dinheiro. É o que você está tendo aqui. Eu estou agregando todos os resultados do tipo J e o 1, e o 1 dividido por N. Isso aqui vai tender ao P, que já está aqui também, e isso aqui, então, tende para a entropia. Ou seja, esse é o resultado associado à novidade, daqui a partição da psicológica, que nós vamos ver daqui a pouco, que diz o seguinte, a probabilidade de cada evento plausível, ela é aproximadamente 2 a menos N vezes a entropia dessa distúrgica. Isso vai ter consequências importantes. Eu posso mudar a base, são coisas muito simples, apenas considerando aqui a mudança de bases logarítmicas, eu tenho normalmente essas bases aqui, as mais utilizadas, base 2 eu tenho as comunidades, enfim, há essas bases 10, que são em Ditz ou Hartley, em homenagem ao Hartley. A base E também é muito comum em Nats ou Naturares. E a base 3 streets. Ok? Um exemplo aqui de uma variável, é essa variável, que tem probabilidade 0 ou 1, quase como aquela que eu mencionei agora, do Sol nascendo ou não nascendo. E a quantidade de informação é 0. Nós estamos aqui usando o fato de que P log P tende a 0 quando P tende a 0 e isso segue com o hôpital. Então, não há nenhum problema aqui. Ou seja, não tem nenhuma certeza, incerteza, que X é uma variável determinística e a entropia é 0. Um outro caso é o caso da função binária de entropia quando passou sim. Uma certa probabilidade P diz entre 0 e 1, e se eu calculo então a entropia menos P log P menos 1 menos P log P isso aqui tem esse formato. Vocês percebem o seguinte, aquele exemplo que eu dei em que o Sol tem uma probabilidade muito pequena de não nascer, a entropia daquela fonte é muito pequena, praticamente certa. Embora a derivada aqui seja uma derivada que seja infinita exatamente a 1,0. Ou seja, a informação de que o evento o Sol não vai nascer mais na média como a outra informação de que vai nascer praticamente quando eu tenho 1,0. Isso vai fazer com que haja uma quantidade de informação muito pequena. E o máximo da informação quando eu tenho uma fonte binária é exatamente quando é igual a meio e nesse caso eu tenho um limite de informação. Ok, um lema importante de uma simplicidade franciscana mas tem grandes efeitos na pergunta de informação. Esse lema que muitas vezes é chamado de information lema ou de information inequality é de que o logaritmo na base natural é menor do que a reta é x menos 1 então ele está sempre aqui abaixo da reta com um ponto só de igualdade que é o ponto x igual a 1. Isso é que se prova que o Sérgio de Taylor não tem mais princípios mas tem consequências de forma uma outra grandeza importante que já havia na etropia que é a etropia relativa não tinha esse nome a etropia relativa porque a etropia foi trazida nesse contexto pelo gênero mas ela é chamada de divergência de Gugger-Kleiber ela basicamente vem da estatística é uma medida de quando se faz um teste de hipótese entre a distância que há entre duas distribuições uma delas é uma distribuição P que está aqui e outra distribuição Q que associa probabilidades a um determinado alfabeto x essa divergência nota que eu tenho aqui o logaritmo da razão de Deus e de Deus usando os termos que eu tenho um teste de hipótese mas a média é feita em relação ao P de x então é como se o P de x fosse a hipótese nula a hipótese padrão a hipótese que está estabelecida até esse ponto e o que seja uma hipótese nova uma hipótese alternativa que está querendo concorrer com o P de x então como o P de x ainda é o padrão a média aqui isso aqui é um operador de média a média a média dessa razão de real semelhança é feita na nação do P de x isso não é uma vou passar aqui ela não é uma métrica porque ela não é simétrica e também não satisfaz a desigualdade do triângulo mas ela é uma excelente maneira de você medir distribuições e tem muitas aplicações e como uma proposição a desigualdade da informação ela usa basicamente aquele lema que nós comentamos o logaritmo é menor do que a gente que você pode usar isso para demonstrar não vou fazer o que eu faço para demonstrar o seguinte que essa divergência de poder-plagma ela é sempre não negativa e ela só vai ser por 0 se o P e o P e o P forem identicos muito bem uma aplicação interessante é você demonstrar que a distribuição uniforme ela tem a máxima etropia nós já vimos isso no caso da distribuição binária que tem a máxima etropia para o P igual a meio ok agora eu queria falar um pouco mais um pouco mais amplo de variáveis aleatórias enquanto quando eu tenho mais de uma variável aleatória e aí eu posso no caso mais sim é impossível considerar apenas duas variáveis aleatórias x e y x tem esse valor x quanto é xm y tem esse valor e aqui eu tenho a distribuição conjunta de x e y ou seja a soma de todos os elementos aqui nessa maneira e aí e aí Obrigado.